Música Oi, oi gente! Eu sou a Rosa e esse é o Mazê Gohan, seu canal de culinária diretamente aqui do Japão. Hoje eu venho com mais uma receita de costela, que é o meu corte bovino favorito. Mas dessa vez eu vou fazê-la de uma maneira bem diferente. Que é utilizando a panela slow cooker, que é aquela de cozimento lento. Pra quem acompanha as receitinhas aqui do canal, viu que eu utilizei ela pra fazer os caldos do lamen. Mas hoje eu vou mostrar como eu faço carne nela, porque eu acho que fica muito mais gostosa. Porque, por exemplo, quando você faz a carne na panela de pressão, por ser uma temperatura muito alta, a cartilagem da carne derrete. Agora quando você faz na slow cooker, o cozimento é bem lento, ela permanece e a carne fica mais úmida e mais saborosa. Por isso quando a gente come aquela comida de sítio feita no fogão a lenha, é diferente, tem mais sabor. Porque ela também tem aquele processo de cocção lento, preservando todos os sabores da carne, né? Mas, caso você não tenha slow cooker, não se preocupem. Você pode fazer essa receita na panela de pressão. Basta cozinhar por uma horinha. Na slow cooker vamos levar oito horas. Então vamos conferir mais essa receitinha? Para a nossa receitinha precisaremos dos seguintes ingredientes. Aqui temos um quilo de costela bovina desossada. Eu tirei o excesso da gordura. Se você não tiver a desossada, utiliza um quilo e meio de costela com osso, tá? Temos uma cebola bem grande. Molho de tomate pronto. Alho triturado. Sal. Pimenta. Bacon. Tomate pelado enlatado. E aqui temos algumas especiarias. Manjericão, orégano, salsinha e louro. Todos sequinhos. Então vamos lá. Antes de colocarmos todos os ingredientes na slow cooker, eu vou dar uma fritadinha no bacon, na cebola e uma selada na carne. Então eu aqueço uma frigideira, onde acrescentamos o bacon e fritamos um pouco. Fritamos o bacon dois minutinhos, acrescentamos a cebola. E vamos deixar aqui mais uns três minutinhos. Já fritamos um pouquinho a cebola com o bacon. Agora vamos reservar. Não precisa fritar muito, não precisa esperar a cebola murchar, porque ela vai ficar cozinhando bastante tempo. Só fritamos mesmo para ela liberar aquele aroma e um pouco do sabor da cebola e do bacon. Aí na mesma frigideira que fritamos o bacon e a cebola, vamos selar a carne. Já vou temperar com o sal. Coloquei metade do sal, o restante eu coloco assim que virar a peça. Como a panela está bem quente, dois minutinhos já selou. Aí eu vou virar e colocar o restante do sal. Não se preocupe que não é muito sal. Como é um quilo de costela, ainda vai o molho. Todos os ingredientes que vão cozinhar junto com a carne, vai ficar no ponto certo, tá? Vamos deixar aqui selando mais dois minutinhos e voltamos para dar continuidade à receita. Terminei de selar a carne. Agora aqui na slow cooker vamos colocar o bacon e a cebola que refogamos. Vai ser o fundinho. Acrescentamos a nossa peça de carne inteira mesmo. Vou colocar o alho. O manjericão, o orégano, a salsinha seca e as folhas de louro. O molho pronto de tomate. E a lata de tomate pelado. E um pouco de pimenta do reino moída na hora. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Aí fechamos a panela. E ligamos ela na temperatura média. Na mais fraca, porque tem a fraca e a forte, né? E como vai ser uma carne que demora bastante, vai ficar oito horas, deixamos na mais fraca. Então agora esquece. Largamos nossa panela num canto e só vamos voltar daqui oito horas. E finalmente, após oito horas, vamos ver como ficou a nossa carne. Tcharam! Olha o tanto de caldo, gente. E lembra que não colocamos água? Pois então, toda essa água é da carne, do molho de tomate. Aqui, ó. A carne tá desmanchando. Só com a pista de pegar ela já tá mole. Olha aqui. Olha aqui. Que incrível! Fala pra mim, gente. Quando que uma carne ia ficar tão molinha que com a própria pinça de pegar você ia conseguir desfiando ela? Hum? Olha, gente. Não dá nem pra pegar a carne. Ela desfia. Tô brincando. Agora eu vou pegar direitinho. Vou transferir pra outro recipiente pra que nós possamos ver melhor. Então, meus amores, tirei um pouco da carne. E como tá bem gorduroso o caldo, e nós queremos utilizar o caldo, né? Porque fica super bom pra acompanhar a carne. O que podemos fazer? Apesar de não termos colocado óleo, quase, esse óleo é da própria carne, do bacon, né? Isso que tiramos um pouco da gordura da carne. Mas tem uma solução bem simples pra isso. Eu vou pegar aqui umas folhinhas de papel toalha. Aí é só colocar aqui por cima. Porque como essa gordura tá em cima, o papel toalha vai absorver a gordura. Aí assim você não fica com aquele molho pesado e gorduroso. Aí você vai colocando algumas folhas até você achar que o molho tá bom. Olha como já vai mudando o aspecto do molho. Olha aqui, gente, como saiu gordura do molho. Agora ficou mais só o molho mesmo. Diquinha de Masterchef pra vocês, hein? Gente, transferi a nossa carne pra esse recipiente. E vou fazer mais um pouquinho de tortura mexendo nela aqui com a espátula. Olha aqui. Desfiando. Tá molinha demais essa carne. Olha. Eu gosto de desfiar ela toda e misturar com o molho pra servir. Aí fica tipo um ragu. Você pode servir com massas, né? Macarrão, com arroz, polenta. Polenta fica bom, hein? Ou mesmo um purêzinho de batata. Coloquei aqui no pratinho pra poder experimentar. E nem de faca precisa. Vai aqui só no garfo. Olha só. Vamos experimentar? Itadakimasu! Meus amores, não tem nem o que dizer dessa receita. Vocês viram eu puxando com a pinça, ela desfiando? Fala sério, tá sensacional. E o tempero um espetáculo. Experimentem. Mais uma receitinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Um enorme beijo. E até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.